Fala galera, de buenas! Então galera, no vídeo de hoje vai ser o que galera gente? Vocês já viram pelo título, eu não vou dizer. Tô brincando galera, então no vídeo de hoje vai ser Jogando Free Fire, então já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Ativa as notificações, só clicando no sininho. E gente, não tem problema se eu morrer, tá? Porque é normal, faz parte do jogo, se eu morrer ou viver, morrer ou viver é a mesma coisa Então gente, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, compartilha meu canal Compartilha tudo que vocês quiserem do meu canal, pros seus colegas E é isso, curte o vídeo, tá? Comenta o comentário aqui, que eu não sei se tá desativado, que o YouTube desativou, né? E é isso, bora lá! Vamos ver aqui, vamos agachar, sabe gente? Porque tem, às vezes tem, não vou pegar isso aqui, eu acho que eu só vou pegar, deixa eu colocar isso aqui Acho que eu só vou pegar isso aqui, ó, o jibe, uma arminha Vou pegar essa arma Bem agachadinho, tá gente? Vamos ver se tem alguém aqui Não, bora lá, logo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não há ninguém Peguei, peguei Vamos correr, vamos correr, vamos correr Lá pra cima, vamos lá pra cima Você já sabe, né? Toda vez que a gente sobe, a gente o que? Morre É, toda vez que chega alguém A gente morre Vou trocar essa pela MB Vamos lá Vamos trocar essa M60 Não, a gente vai ficar com ela mesmo Mas talvez eu troque por essas aqui Ou não, não sei Deixa eu ver o tiro dela Não, acho que eu vou ficar Olha, eu tô escutando zoadinha Vocês já estão escutando Mas eu tô escutando Olha É gente da gente Olha Olha aí, gente Morreu Gente, voltando aqui Me desculpa ter morrido de primeira Foi porque esse ali não era mestre Ele tava com a arma pior E ele tava com a MP40 A M14 não é boa Pela MP40 Não tem nada a ver A M14 pela coisa, né? Eu acho que não, né? Porque eu não entendo muito dessas coisas É isso Tô aqui, né? E a gente chega lá Tô caindo aqui, hein, galera E eu acho que eu vou cair pro lado daqui de trás Porque se eu cair pro lado de frente Tem mais gente, né? Como você já sabe, né? Brasília é um lugar que tem muita gente E a gente já morre de primeira Né? Se você pisar o pé, a gente já morre Agora quem é bom, né? Presta edição no jogo Às vezes eu não presto Porque eu olho pra aqui pra dentro do meu quarto Que tem minha mãe, meu pai E os restos das pessoas Então eles ficam bem caladinhos Porque eu tô gravando o vídeo Então eles ficam falando comigo E eu ao mesmo tempo falo com eles Só gravando o vídeo Só que eles ficam bem caladinhos, entendeu? Aí eu presto não muito no jogo Mas agora eu vou prestar bem atenção Tá, galera? Pra quem tá curioso Eu tô com essa roupa Parece até um noob Olha, já tem um ali atirando Querendo atirar em mim Tá vendo? Tá vendo? Galera, não dá certo Porque eles já querem me matar Pois tem que ser esperto Vamos pegar essa AK Vamos trocar Vamos trocar essa AK pela M441, né? Essa minha azul Eu amo ela Tenho o maior ciúme Então agora estamos com as arminhas Que dá pra segurar Vou pegar uma mochila Pra poder pegar essas munições Essas armas de mão Né? Vamos pegar uma mochila Level 2 Eu não sei Olha Tem gente aqui Gente, tem gente aqui Gente, calma que eu tô aqui bem paradinho Porque se for mestre Tô lascado Tô Não galera, não é Galera, não é aqui em cima Pensei que era aqui em cima Mas não é não, tá? Enfim, não encontrei nenhuma bolsa Ou eu passei Ah, agora encontrei Vamos pegar aí Vamos pegar Isso aqui, vamos pegar todas as munições Que coubem na nossa mochila, né? Gente, não repara que o meu celular Às vezes dá uma travada doida Que eu nem sei pra onde ele foi parar Olha, conectou agora com a internet E olha, ele tava muito Ele desconecta do nada Então, por favor Desculpem aí Olha, a gente volta pra outro lugar, entendeu? Por isso que dá raiva Mas é isso, vamos lá Ele não é ruim Vamos lá Ele só desconecta Ele só desconecta com Wi-Fi Vamos lá Eu vou vir aqui Vamos lá Vamos segurar essa Vou com medo, gente De morrer Mas a gente não precisa ter medo, né? Bem agachado Eu tô louco pra pegar uma dessas Mas eu acho que eu vou trocar a N60 Não, a N441 não Ai, gente Eu quero trocar Pronto Pronto, agora Tá bom Vou pegar uma granada Vou pegar essa mochila Mochila level Acho que é uma level 2 E a gente já volta, tá? Gente, eu voltei Porque uma pessoa que tava me chamando aqui Minha avó Então eu dei uma pausinha, né? Pra não ficar respondendo No meio da gravação Vamos lá Não tem ninguém aqui Mas nunca é Pouca, né, gente? Vou mandar com arma na mão Porque misericórdia Vai que de repente A gente morra de primeira Não tem nenhuma Até agora Ops Lá em cima Tão vendo? Vou usar a fogueira Gente, eu morri Nossa, não Quem era? Ah, não Eu tava com arma boa Calma A gente vai voltar tudo de novo, né? Gente Voltando aqui Eu tô jogando online Mas Tô jogando online, tá, gente? Que nem doido aqui Vamos cair em Brasília, não Vamos cair pro lado aqui Eu acho que vou cair pro lado aqui, ó Porque Olha a minha coisa Olha, olha Olha que lindo Olha, olha Caindo aqui, né, gente? Vou botar aqui Eu não sei pra onde Meu colega tá indo Mas agora eu não vou Pro lado de lá Porque onde ele tá Porque vocês sabem Eu tenho que Me equipar Né? Tenho que tá pronto Pra descer lá pra baixo Não sei nem por que Eu caí pro lado aqui Porque aqui não tem Quase nada pra me pegar Tem um MP aqui Até agora O MP, né? É isso Eu apertei aqui na desculpa aí, galera Vamos correr Vamos correr Vamos correr e correr, né? Eu ativei aqui Pra ver ele falando comigo Mas Desculpa, amiguinho Eu não vou poder falar com você Porque eu tô no meio da gravação Então Eu não sou muito de gravar E falando com você Olha, já tem um ali Já tô vendo, hein? Gente É bem mestre Meu Deus Tô sem bala Sem munição E agora Vamos trocar essa O MP pela outra Vou recarregar aqui Vamos soltar uma Eu tô com duas Vou soltar essa arma Que eu não gosto muito dela Né? Eu tenho ela até agora Pra poder usar Vou pegar Não sei Vou pegar essa aqui Gente Eu acho que eu vou pegar Vou lá ajudar Meu amigo, né? Vou pegar aqui As armas dele Que ele tava Dele Ô amigo Amigo Me dá uma Uma Poxa amigo Eu queria tanto uma Eu quero Eu quero Eu posso Eu quero Galera, vamos morrer aqui, vai me curar, né? Você tem kit? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tô sem kit. Se eu morrer aqui, ó. Pronto, tô me curando. Ai, meu Deus, ajuda aqui. Ó, amigo, ajuda aqui, ó, ajuda aqui. Aê, amigão. Vou curar aqui, galera, bem rápido. Vou pegar aqui uma M441. Vou trocar essa pela M14. E pronto, gente, desculpa, ele tava rolando comigo, eu esqueci de... Vou trocar essa pela Scar. Deixa eu ver qual é o que eu troco. Vamos lá. Eu já posso usar a fogueira. Amigo, amigo, vem cá, amigo. Amigo, vem cá, por favor. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Se cura aí. Se cura aí. Se cura aí. Se cura. Vá, se cura. Pode curar. Prontinho, agora eu vou desligar a fogueira. Pronto, desliguei. Gente, eu amo fogueira. Então, é isso, galera. Vamos ver se eu morro aqui e o vídeo vai acabar, né? Porque tá 16 minutos. São muitos minutos. Eu não vou editar porque vai demorar um ano pra exportar. Mas vocês sabem que vídeo de 11 minutos, né? Pobajizinha assim, 10 minutinhos, eu edito sempre. Né? Galera, tá muito difícil encontrar alguém. Acho que vou pegar um carro, alguma coisa assim. Já sei, eu comecei esse negócio com o mela aqui. Bem rápido. Antes que alguém me veja, queria me matar, né? Olha, tem um drop ali, vamos lá. Eu vou pegar o drop. Vamos ver o que tem de bom, né? Olha. Vi uma ali, hein? Matei dois até agora, mano. Olha. Olha uma aqui. Matei, ó. Três. Morte três, viu? Vou pegar essa aqui, ó. Ah, ele pegou uma arma boa aí, minha. Mas, tudo bem. Ele pode... Ah, não. Ele pegou, não. Ele devolveu. Então, eu vou trocar essa pela Scar. Desculpa, Scar. Eu amo muito você, mas... Eu amo essa arma, né? Essa arma é uma das melhores doze, né? Umas, tá, gente? Umas, tá, gente? Uma das melhores. Vamos lá no drop. Ele pegou o carro, ó. Você não pode ir de pé, não, amigão. Ai, meu Deus, ele me deixou. Se eu quiser me matar aqui, deu nada. Me ferrou. Vamos ver o que tem logo aqui no drop. Uma WM, mas eu não vou pegar ela, porque ela é muito ruim. Não, vou pegar sim. Outra capela é essa daqui. Vou recarregar se eu tiver bala. Não, eu acho que eu não vou pegar. Deixa eu ver. Vou pegar ela sim. Porque se eu tiver alguém longe, né? Tira em mim, eu miro nela. Eu miro por ela. E mato. Peguei esse matinho pra poder, ó. Né? Gente, acabei de matar uma pessoinha. Num tiro na cabeça pela... A W. Olha, tem gente ali, hein? Tem gente ali. Me agachar. Pegar a W. Olha, ali, ó. Gente, tá difícil de mirar. Nossa, velho. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Gente. Foi esses vídeos, espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal Seu beijo, até o próximo vídeo Tchau